Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias, alegrias, não deixa a peteca cair, não. Mas a pesquisa da Datafolha funcionou como um balde de água fria sobre diversos segmentos da esquerda. Vejam. A pesquisa da Datafolha funcionou como uma água fria, uma ducha fria, um balde de gelo em cima da militância. É claro que haviam heróicos militantes dizendo não acredito nessa pesquisa, não é verdade, essa pesquisa é encomendada, nós temos 80%, Lula vai ganhar. Qualquer coisa, é uma maneira de se defender. A pesquisa pode ser falaciosa, mas ela demonstra uma tendência, uma tendência de crescimento de Bolsonaro. Mas também é preciso entendê-la. Ela é pífia, o crescimento de Bolsonaro é pífio. 37% de aprovação, 37% só é maior do que a aprovação de Fernando Collor em fim de governo. Não consegue ser maior que Dilma, maior que Lula, maior que Fernando Henrique, nem de Michel Temer. Então, na verdade, está se festejando o nada, está se dando força ao fraco. Na verdade, não é Bolsonaro que cresceu, não é Bolsonaro que está forte, somos nós que estamos fracos. Somos nós da esquerda que não temos condições de nos antepormos. Então, qualquer fraqueza, qualquer formiga, qualquer graveto, qualquer toco miúdo nos derruba. O problema não é o crescimento de Bolsonaro, o problema é a impossibilidade de nos antepormos a isto. Nós nos abalamos com o resultado de uma pesquisa Datafolha, que ninguém sabe exatamente em que base foi feita. Nos abalamos, na verdade, porque estamos fracos, não temos alternativa. Ainda bem que Lula veio fazer um pronunciamento, veio dar uma orientação. Saiu do seu mutismo, que sabe-se lá porquê, fechou-se em copas nos últimos tempos. Afinal, veio pronunciar-se como líder, que é líder nacional. Veio dizer, nós temos condições de derrotar o bolsonarismo em 2022. É um alento, é um levantamento diastral. Porque a maioria foi parar lá embaixo. Como? Como explicar que o povo pobre, o melhor beneficiário, o maior beneficiário da política do PT, da política progressista dos governos progressistas dos últimos anos, o maior beneficiário da política dos governadores progressistas do Nordeste contra Bolsonaro, este povo pobre do Nordeste e do Brasil, é quem mais apoia Bolsonaro. Que dicotomia é essa? Que contradição é essa? O que é isto? Mas isto não é inventado pela pesquisa, não. Isto é real. Pode não ser aquele mesmo número, mas é real. É preciso estudar muito a fundo estes fenômenos. Já foi o tempo em que nós tínhamos uma cartilha de certezas da esquerda. Olha, o determinismo histórico diz que o mundo vai ser socialista. Olha, a classe trabalhadora é revolucionária. Olha, nós somos proletários. Olha, isso é um discurso burguês. Tudo isso foi por água abaixo. É o século XXI. É uma nova maneira. É um novo mundo. É um mundo, sobretudo, onde o nacionalismo, o populismo e o fascismo estão em ascensão. Momento de grande descenso das lutas progressistas, socialistas, do bem-estar social. Mas a gente tem que entender esse momento. E tem que entender, sobretudo, que pela fraqueza, qualquer coisa nos abala. Nós estamos resistindo desde 2016. São quatro anos de resistência. Quatro anos. A ditadura nós resistimos também. Durante quatro anos resistimos até 68. De 64 a 68. De 68, quando veio o AI-5, a gente foi perdendo força. Em 70 fomos sendo assassinados, torturados, exilados. Em 74 era o marasmo. O fim da guerrilha da Uruguaya. Foram precisos anos e anos para nós levantarmos de novo a cabeça na luta. Será que vai repetir essa história? Será que a gente não consegue observar que eles são fortes porque nós somos fracos? Será que a gente não consegue exercer a palavra bíblica que diz que quando eu estou fraco é porque sou forte? Se eu estou fraco, e se a palavra foi pronunciada pelo apóstolo Paulo, se eu estou fraco é porque eu sou forte, sou capaz de enfrentar. Porque eu já gastei forças nessa luta e continuarei gastando forças nessa luta e me fortalecerei. Agora, quando você está doente, Deus livre e guarda, está tuberculoso, está com pneumonia, está com febre, está com diarreia, está com qualquer coisa, disfunção intestinal. Então, você está fraco, qualquer situação lhe abala, qualquer esforço maior lhe prostra, lhe joga na cama. É assim que nós estamos. Muito fracos os dias da ofensiva da direita. E uma ofensiva que se dá, sobretudo, no terreno da comunicação. Isso é um outro assunto para ser comentado. Eles ganham a batalha através das redes sociais, do discurso da ofensiva da comunicação, dos robôs, enquanto a gente fica olhando sem entender direito como é que vai se comunicar com a massa. Seja lá como for, continuemos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.